Fala família, mais um Sepulveda responde e estamos de chiquinha Vamos responder a pergunta do Pedro Sacomã Bom dia, boa tarde, boa noite tio Chico, tudo bom? Me ajuda numa coisa por favor, tenho 19 anos, sou proprietário de uma bis 100 2013, namoro há 2 anos e 6 meses com uma bela moça chamada Talita E encontrei um dilema, adorei isso Gostaria de trocar de moto sem gastar muito Minha bis não aguenta muito o tranco, pois eu e minha namorada estamos meio que acima do peso Ele coloca aqui o riso Gostaria muito de ter uma moto maior para andar com ela Fazer pequenas viagens com amigos e familiares, etc Encontrei algumas opções boas que acredito que caibam no meu orçamento As duas principais são Honda CB500X ano 2015 e Kawasaki Vulcan 500, ele é que não especificou o ano A CB encontro por mais ou menos R$ 22 mil e a Vulcan achei por até R$ 13 mil Qual possui o melhor custo-benefício? Uma moto mais antiga e barata ou uma mais nova e mais cara? Pretendo comprar à vista, considerando que consigo vender minha bis por até R$ 5 mil Por favor tio Chico, ajude essa mente sonhadora a realizar um sonho de levar uma bela moça a conhecer a região E quem sabe um dia o país todo Parabéns pelos seus vídeos, um beijo e um abraço Força Custom! Crossover! Muito massa Pedro! Adorei, adorei, muito legal Um beijo para a Thalita também Vamos nessa? Toca! Música 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 Olha só a Chiquinha se saindo no trânsito Isso aqui é depois de voltar pra casa, na hora de voltar pra casa Todo mundo tem que voltar de boa De boa Ainda de dia São 5 horas da tarde, tudo bonitinho Sol ainda No verão é legal porque aqui o sol ainda tá legal Esse horário Pedro, seguinte Adorei sua mensagem, seu e-mail E você tá certo, tem que ter uma moto legal Não que a BIS não seja, não é isso, mas ela não aguenta mesmo E você e Thalita merecem aí uma moto mais robusta pra vocês poderem passear Com segurança, inclusive Então bem legal, gostei do seu e-mail, gostei bastante E se você quer participar também do desafio do inscrito, não, não é desafio do inscrito O Chico tá doido Mas se você quer participar do Sepulveda Responde Faça como o Pedro E ele me mandou um e-mail Mandou para o Falicom Arroba ChicoSepulveda.com.br Agora se você quer participar do desafio do inscrito Aí você pode me mandar sim O teu vídeo Faz o vídeo aí da tua moto Você, tua moto Conta toda a sua história E aí também fala do teu canal Se você tiver canal, fala do teu canal Faz a propaganda Eu posto aqui de graça, tá É só seguir as regrinhas de não colocar música Não xingar o apresentador Não botar o dedo no olho Nem o dedo no ouvido Pronto, já foi E quem não tem canal também pode participar, viu gente Não é só quem tem canal, não Se você quer simplesmente falar e mostrar tua moto Mostrar sua história Contar uma história de motociclismo Da sua família, da sua vida De um amigo, não importa Manda pra cá o desafio do inscrito E se você quer mandar qualquer pergunta Para o Sepulveda Responde Manda pra cá Pra falecom Arroba ChicoSepulveda.com.br E eu tô aqui, ó Ávido pra responder Participa das rifas também, tá www.chicoSepulveda.com.br Lá tem a rifa da Mirage 250 Linda, galera Já tá umas 50% Vamos agilizar isso Vamos agitar E aqui vocês podem ver o vídeo com o review e test-ride completo Da Mirage Essa moto é uma das mais bonitas que eu já vi Bom, vamos lá Pedro Seguinte Você aí tá com uma dúvida Que eu não senti muita dificuldade de poder responder não Mas eu acho que E aí demorou Eu peço desculpas, né Demorei bastante pra poder responder teu e-mail É porque Tinha muita coisa aqui Na fila, né Tem muita gente na fila Eu peço desculpas, tá, pessoal Tem muita gente aí na fila esperando Mas eu respondo Demora, mas eu respondo E é o seguinte, Pedro Nesse caso Eu vou recomendar duas motos Tá Três 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 Quem sabe quatro Vamos lá A primeira moto que você já falou Já disse tudo CB500X Show de bola Gostei Agora não tenta 2015 não Pega um pouquinho mais pra frente Né Achei 2015 muito antiga É Pra você pagar 22 mil Tá caro 22 mil O que você acha aí 2016, 2017 Tenta aí um pouquinho mais pra frente Tenta pesquisar Então juntar mais grana É Eu acho que vale a pena Você pegar aí uma 2017 Vamos lá Veja se é possível Tá Se não for possível Tá valendo a pena A CB500X De qualquer geração Seja da primeira Da segunda É E agora a terceira É zero quilômetro, né Mas sendo da primeira Da segunda geração São excelentes Uma moto que você não vai ter dor de cabeça Mas lembrando Moto usada Não se compra Sem antes levar Para o seu mecânico De confiança É o mecânico Que vai te dizer Se a moto presta ou não Não é bater o olho Chamar um amigo Colega ou vizinho A não ser que ele seja mecânico E o mecânico É que vai Atestar A saúde Dessa moto Que você vai comprar Nunca Nunca Em hipótese alguma Compre motocicleta usada Sem antes levar Para o seu mecânico Avaliar O mecânico tem um papel Importantíssimo Na nossa vida Nós motociclistas Tá bom Então dê valor O mecânico Leve a motocicleta Que você vai comprar Para o mecânico Ok Então Pedro Eu recomendo sim Em primeiro lugar Recomendo a A CB500X Vale muito a pena Você vai ter conforto Você vai ter economia Você vai botar Muito acessório Levar muito ferro Para passear E você e a Thalita Vamos poder viajar Passear Rodar na cidade Com muito conforto Segurança Mas vamos lá Por que que eu não indico A Vulcan 500 Cara essa moto É mosca branca Eu não sei aí na tua região Se você achou Eu vi que você achou Uma até 13 mil Mas cara Seguinte Essa moto Ela é muito difícil De achar no Brasil Muito difícil De achar peça Eu particularmente Nunca vi uma Nunca Pessoalmente Eu nunca vi uma Vulcan 500 Nunca Então assim Pode ter bastante Aí no Sudeste Mas aqui No Nordeste Eu nunca vi Então essas motos Kawasaki Mais antigas Eu Infelizmente Eu não estou indicando Por que Dificuldade tremenda De achar peças Dificuldade tremenda De achar peças Então não recomendo Não vá É barril Como a gente fala aqui Não vá Que é barril Você vai ter dificuldade De achar peça Vai ser complicadíssimo Vai ser dor de cabeça Por mais que a moto Seja linda Eu sei que é linda É bonita Ela lembra Uma Shadow 600 Mas Não recomendo Eu falei que ia recomendar 4 motos Eu vou recomendar um monte Pronto Eu vou desfazer O que eu disse Bom Se você quiser Mais uma sugestão De moto custa Que eu sei que você gosta Pedro Por que você não procura Uma Honda Shadow 600 E aí você pode procurar A partir de 2004 Procura uma Honda Shadow Você vai achar aí Na faixa de 16 Entre 14 Entre 14 E 16 mil reais Aí eu estou falando De uma moto impecável Uma moto bem cuidada Que teve dono Toda cheia de acessórios Vale a pena? Vale Vale Honda Shadow Vale a pena Você acha muita peça É uma moto ainda Que é bastante utilizada Bem customizada É estilosa Bonita Vale a pena Agora Nem pensar Comprar sem levar Para o mecânico Outra boa opção Para você comprar Com esse orçamento Que você tem É a minha queridíssima Yamaha Picolé Chuchu Dragstar É a minha favorita Das custom Das antigas É a minha favorita A moto com a posição De pilotagem gostosa Porte grande Também você consegue Achar na faixa Entre 14 e 19 mil reais Uma Shadow Completa E a melhor Melhor coisa Da Shadow Desculpa Da Dragstar Desculpa É o eixo cardan Livre de manutenção Mas muita atenção Alguns inscritos Já me falaram Que a gente tem Que tomar muito cuidado Com as Dragstar Abaixo de 2005 Porque Teve aí Parece um recall E muita gente Não fez esse recall Que é exatamente Numa peça Do eixo cardan Então muita gente Não fez Pode ser que o eixo cardan Esteja barriado O que é barriado? Com problema A gente aqui Aqui em Salvador Chama de Barriado Algo que está com problema Então está barriado Então Pode ser que você ache Alguma Alguma Dragstar Dessa 2005 Ou para baixo Com o eixo cardan Barriado Com problema Que o proprietário Não fez O recall Na época Então só Fica atento A isso Mas levando para o mecânico Ele vai avaliar Se está tudo ok Então Essas duas motos Eu recomendo muito De custom Antiga Shadow 600 Dá para achar Um valor muito bom Em moto Que teve dono Que teve dono Que cuidou Que trocou óleo Fez manutenção preventiva No tempo certo Então as manutenções preventivas São muito importantes Para qualquer tipo de motocicleta A Dragstar Que é a minha É o xodó Você acha a Dragstar É até com seca-sovaco Lindona Aí na região sudeste É E Até 19 mil Vale a pena Mas vamos lá É Uma outra dica Que eu lhe dou Com esse valor É que você possa Avaliar A possibilidade De você Pegar essa grana E dar de entrada E aí E aí Irmão Beleza Beleza Ah Escrito aí Ah Moleque Show de bola Então Eu vou recomendar Que você pega também Essa grana E veja se você Não pode dar de entrada Numa moto Zero quilômetro Você já pensou Nessa possibilidade De você pegar Uma CB500X Com essa grana Vai Entra no consórcio Pega essa grana Dá o lance Você vai levar a moto Em menos de dois meses E o resíduo Fica bem baixo Para você poder É Pagar Né O resíduo E aí você vai ter Uma moto zero Menos dor de cabeça Né Com garantia Tudo mais Outra moto Que muitos É Me 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 puxa a orelha Né Que eu não falo Ô tio Chico Você não fala Dessa moto É uma custom Que eu acabo esquecendo Né Deixando de lado Que é a Vulcan 650 Você já pensou Na possibilidade Também de comprar Uma zero Pegando essa grana E dividindo Diluindo Ou até mesmo Procurando uma Vulcan Usada Então Pedro Então Pedro Veja essa possibilidade De pegar uma Vulcan Usada É uma moto Que tem Ela não tem Um motor em V Um motor clássico Que a gente está acostumado Nas motos custom Mas é um motor Muito bom É um motor Muito confiável Manutenção Kawasaki Não é lá das mais baratas Mas sem dúvida Moto Kawasaki É uma moto Com acabamento Primoroso E não quebra Tá E aí quando a gente está falando De moto mais recente Kawasaki Eu recomendo O meu medo São as Kawasaki Mais antigas A exemplo Dessa Vulcan 500 Tá certo Pedro É isso Tá De crossover Eu indico sim A CB500X Eu indiquei Essas duas aí Mais antigas Honda Shadow E Yamaha Dragstar Acho que vale muito a pena Você dar uma olhadinha Mas claro Eu acho que prioridade aí É a moto que vai lhe dar Mais conforto E mais Confiabilidade aí Em relação Por ser mais nova É uma CB500X Mas veja também A possibilidade De você pegar essa grana Entra no consórcio Dá o lance Pega uma moto mais nova Veja essa possibilidade Mas seguinte Pedro Como você é meu inscrito Já conhece aqui O esquema do canal Você tem que ler Os comentários Porque a galera Vai participar A galera vai dar a sugestão E você tem que Ler também Entendendo que A minha opinião É mais uma opinião Então a galera Que participa Todo mundo aqui Tem a chance De te dar Uma oportunidade De uma escolha Até melhor do que A que eu estou falando Muito melhor Inclusive Porque eu estou aqui Eu me passo Eu me esqueço De algumas opções E os inscritos Estão aqui Exatamente para ajudar É a nossa comunidade Tá bom Pedro Então acompanha aí Galera Pessoal Família Vamos colocar aqui Nos comentários A opinião de vocês Vocês viram lá Que o Pedro Tem um orçamento Ele falou até 22 mil reais Vamos deixar sugestões Para ele Coloca aí as sugestões Vocês viram que ele gosta De moto custom E gosta de crossover Então Vamos ver a realidade Dele aí Ele e a Thalita Poderem passear Com segurança e conforto Tá bom pessoal Um beijo Ah deixa eu pedir para vocês Deixa o joinha Por favor Ajuda para caramba O canal Deixa o joinha Cada um que assistiu Deixa o joinha Na boa Por favor E outra coisa Quem não participou ainda Da rifa da Betsy Da Mirage 250 Pelo menos dá uma olhadinha lá Para vocês verem A qualidade da moto Assista um vídeo Que eu coloquei no início Vale muito a pena A moto é incrível E somente 20 reais a rifa Participe Tá bom Beijo para vocês Até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau